Essa questão parece ser legal de resolver assim. Você tem esse polinômio, P de x, igual a x³ mais 3x² menos 6x mais k. A gente quer o valor de k, k é um número real, de modo que as raízes desse polinômio estejam em progressão geométrica. Como o grau desse polinômio é 3, ele tem 3 raízes. E essas raízes, digamos x1, x2 e x3, devem estar em progressão geométrica. Quando a gente pensa em 3 números em progressão geométrica, é legal pensar nesses números da seguinte maneira. Esse aqui do meio, eu vou representar pela letra A. O que vem depois dele vai ser A vezes A razão, A vezes Q. O que vem antes dele vai ser A dividido pela razão. Então, A sobre Q. Eu poderia fazer A, A vezes Q e A vezes Q² para representar esses três números. Mas eu prefiro representar esses três números em progressão geométrica dessa forma, porque aí o produto deles depende só de A, porque o Q daqui cancela com o Q daqui. E o produto desses três números é importante nessa questão por causa das relações de Ra. A gente sabe pelas relações de Ra que a soma das raízes, no caso x1 mais x2 mais x3, vai ser igual a quanto? O oposto desse coeficiente aqui dividido pelo coeficiente de x³. Então, é menos 3 dividido por 1, que é menos 3. Beleza. Porém, por outro lado, a gente sabe que o produto das três raízes, x1 vezes x2 vezes x3, vai ser igual a quanto? Aqui é o oposto, aqui é normal, aqui é o oposto. Então, vai ser o oposto de K dividido pelo coeficiente do termo em x³, que é o coeficiente líder. Então, fica menos K dividido por 1, que dá menos K. Aí, como eu representei x1, x2 e x3 dessa maneira, para que eles estivessem em progressão geométrica, vai ocorrer um cancelamento quando eu substituir bem aqui. E esse cancelamento vai me possibilitar escrever K em função apenas de A. Veja só, o x1 é A sobre Q, vezes o x2 é A, está aqui. E o x3, terceira raiz, é AQ, nem precisa de traço de fração, é A vezes Q. Então, esse produto é igual a menos K. Aí, o cancelamento ocorre com naturalidade, porque o Q a gente está supondo ser diferente de zero, ele aparece aqui, né? Então, esse Q aqui vai cancelar com esse Q, e a gente vai poder concluir mais adiante que menos K é igual a A vezes A vezes A, é igual a A³. Portanto, o K que nós estamos procurando será o oposto de A³. Agora, eu acredito que explorando essa relação, a gente consiga concluir a questão. Determinando o valor de A. Será que a gente consegue? Vamos ver. Por um lado, eu tenho x1, que é A sobre Q, mais o x2, que é apenas A, mais o x3, que é A vezes Q. Isso deve ser igual a menos 3. A partir desse ponto, a gente pode colocar A em evidência. Então, daqui vem 1 sobre Q, mais, colocando A em evidência, daqui vem 1, até que colocando A em evidência, sobra apenas o Q. Isso tudo é igual a menos 3. Temos essa relação. Estou vendo que a gente vai precisar de mais uma relação. Isso aqui não é suficiente para a gente determinar o valor do A e o valor do Q, né? Qual é a próxima relação de A? Uma que eu não usei, né? É a soma dos produtos 2 a 2, das raízes, né? x1x2, mais x1x3, mais x2x3. Tudo isso vai ter que ser igual a esse coeficiente dividido por esse aqui. Menos 6 dividido por 1, menos 6. O que é x1x2? É multiplicando esse vezes esse. Então, fica A ao quadrado sobre Q, tá aqui. Mais x1x3, esse vezes esse. O Q cancela com Q, fica só A vezes A, que é A ao quadrado. Mais o que é x2x3? É esse vezes esse. Então, fica A ao quadrado Q. Tudo isso igual a menos 6. É muito parecido com o que a gente tem aqui, hein? É só colocar o A ao quadrado em evidência. Agora, daqui vem 1 sobre Q, mais... Daqui vem 1 e daqui vem Q, que é exatamente o que a gente tem aqui. Aqui embaixo, né? Essa partezinha é igual ao que eu tenho aqui. Só que A ao quadrado aqui é A. E aqui dá menos 6, né? Nesse caso. Então, dessas duas aqui, dá para a gente concluir algo bacana. É só dividir membro a membro, que vai ocorrer o cancelamento desse fator aqui, grande com esse fator aqui. A ao quadrado dividido por A é só A mesmo. E menos 6 dividido por menos 3, evidentemente, dá 2. Ah, como a gente já sabe que o A é 2, então aqui fica menos 2 ao cubo. 2 ao cubo é 8, então fica menos 8. É isso aí. O K tem que ser menos 8. O K sendo menos 8, como é que fica o nosso polinômio? Fica assim, P de X igual a... Ah, mas já dá para marcar o item certo, que é o item C, né? Vamos agora só dar uma olhada aqui. Fica X ao cubo mais 3X ao quadrado menos 6X. Aí o K deve ser menos 8 para que as raízes estejam em progressão geométrica. Conferindo aqui em um software, as raízes são menos 1, 2 e menos 4. Observe que elas estão em progressão geométrica. Para sair do menos 1 e chegar no 2, é só você multiplicar por menos 2. Para sair do 2 e chegar no menos 4, é só você multiplicar por menos 2. Então, a razão deve ser menos 2 e assim a gente tem as raízes, né? Muito bacana. Gostei da questão.